E aí galera, beleza? Aqui é o Artv. Sejam bem-vindos, galera, para mais um vídeo de Minecraft junto com... Tananana... Olha aí, começou o Chitano já. E aí, pessoal? Vamos fazer o PVP hoje. Ah, quer fazer o PVP hoje? Olha o armadura. Mucase, dropa essa armadura aí. Deixa eu ver que armadura é essa aí. Deixa eu ver. Pessoal, hoje nós estamos numa batalha Lucky Block num Pokémon! Num Pokémon gigante, galera. Isso que vocês ouviram da Mucase falando. A gente tá aqui em Pokémon... Deixa a galera adivinhar, galera. 3 segundos, vai. 3, 2, 1 e... Mucase. O que é Mucase? Estamos num Pikachu, galera. Mas é um Pikachu realmente gigante. Olha o tamanho desse Pikachu, galera. Olha o tamanho do Pikachu. Ele tem até caspa no cabelo ali. Nossa, galera. Olha o tamanho. Eu tenho que botar Glowstone. Tava tudo escuro aqui. Ele fazia muita sombra, galera. Esse Pikachu é gigante. Olha o tamanho disso aqui, galera. É tipo... Absurda. Olha eu, pessoal. Vou pular do Pikachu. Olha eu. Olha ali, galera. É, aquela ali era Mucase, galera. Eu caí no chão? Caiu, caiu. É muito grande, galera. Quantos blocos tem esse Pikachu aqui? No total, galera, tem... Aqui em cima tem 200 blocos. Do chão pro... Do chão tem quantos blocos? Tem uns 130 blocos, galera, de altura. O Pikachu. Olha esse vídeo. Sou matemático. Matemático. Matemático, matemático. Tá no limite. Tá no limite. Ô, você tem que colocar um Pikachu em cima desse Pikachu. Ô, Jatinha, você vai derrubar minha armadura? Ah, sim. Desculpa. Caramba. Foi mal. Pronto. Tão aí. Hehehehe. Ah, é a armadura do rei, né? Eu vi agora. Valeu aí. E bom, galera. Ele tá com uns lookblocs normais. Também tem alguns desses lookblocs brancos. Que são lookblocs de hipnose. Eu não sei como é esse lookbloc, eu nunca testei essa. Mas eu vou testar agora, né? Sabe como é que é, Jatinha? Sabe como que ele funciona? Quebra um aí. Quebra um aí. Agora você olha pra mim. O canal da Monkaze é o melhor de todos. Ei, caraca. Funcionou, mano. O canal da Monkaze é o melhor. Opa. 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 Você quebrou com o lookbloc, Jatinha. O branco. O lookbloc branco é da hora, né? Tem umas coisas legais. Opa. Boa, amor. Você vai queimar tudo. Vai queimar o... É feito de lã, Jatinha. Impede, 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 impede. É feito de lã. Não. Joga fora. Joguei fora. É feito de lã. Cuidado, hein, Jatinha. É, galera. Cuidado. Qualquer lava pode acabar com isso aqui. Olha o Pikachu como é dentro, mon. Pula aqui dentro pra tu ver. Não, não, não. Põe. Não. Era pra pular mesmo. Olha o tamanho disso aqui. Parece um palhaço com a boca dele, mon. Meu Deus. Dá medo, né? Pikachu dá medo, galera. Vai brincando com Pikachu. Deixa eu ver isso. Oh, vem o armador pra mim. Ó. O que é isso? Bloco. Um bloco de ferro. Pô, boa, mon. Eu tô achando, sabe o quê? Que a gente vai deixar de quebrar tudo aqui do bloco amarelo pra quebrar o banco. É, eu também tô achando. Opa. Qual o problema? Eu não sei. Eu não sei. Conta pra mim aí. Não quis. Ah, minha espada. Uh, que espada é essa, Jatinha? É, espada velha de sangue. Eu tenho essa aqui, ó. Quer trocar? Por quê? A minha é maior. Ah, mas eu não treinei nem batendo em mim. Bate em mim aí. Ah, bate sim. Deixa pra lá, deixa pra lá. Foram seis corações, galera. Vai, Jatinha. Vamos destruir esse Pikachu. Nossa. Meu Deus. O que que é isso? Ah. Caramba, abre só um... Opa. Valeu pra espada, mano. Opa, um village. Ok. Ai, meu Deus, Jatinha. Socorro. Uma piscina. Uma piscina? Caraca, eu quis abrir uma piscina particular aqui, galera. Eu fiz uma piscina aqui em cima do Pikachu aqui agora. Caraca, o menino tem uma piscina particular num Pikachu gigante. Tô comendo uvas. Opa. Meu Deus. Deixa o Jatinha desapareça. Ah, não. Vê o quê? Diamante. Diamante, ouro e minérios. Peguei todos. Boa, amor. Boa, amor. Vai lá. Boa, amor. Boa, amor. Explode o mapa mesmo. Explode o mapa, né? Explode o mapa, né? Explode o mapa mesmo. Explode o mapa mesmo. É, eu tô... Eu tô aqui pra isso, Jatinha. Opa. Um arco. Que arco? Moonkiss, me dá uma flecha. Tem alguma flecha aí? Então. Ele para o tempo. Ah! Vou pegar cheio da flecha! Então a gente vai negociar. Me dá a flecha. A gente vai ter que negociar. Toma uma cenoura. Tá bom. Me dá uma flecha. Opa. Obrigado. Deixa eu testar. Vai. O tempo parou? Não. Aqui falou draw time. Draw time quer dizer o quê? Menos tempo pra... Cadê? Deixa eu ver. Olha ali. Meu Deus. Ela pega a espada e dá medo, galera. Ué. Eu pensei que parava o tempo ou coisa assim. Não. Opa. Ah não, coelha assim não. Meu Deus. O que mano? A espada do rei azul. Meu Deus. Jotinho, eu tenho todo o equipamento do rei azul. Acho que eu sou o rei mesmo. Meu Deus. É rei azul mesmo. Vamos ver o buraco que eu fiz ali. Ah, ah não. Tava brincando. Tava brincando comigo. Você tava tão apetitoso. Eu tô em spawn, galera. Tô morrendo aqui. Você tava tão apetitoso. O que que foi? Vem aqui, amigo Ana. O que que é? É? Toma isso aí. Nossa! Nossa! Sai, sai de perto de mim. Olha isso, olha isso. Olha como começa uma briga, galera. Olha como começa uma briga. Ela pega aqui e mata. Eu vou lá e mato ela também. Jotinha. Opa. É a espada do dojitsu. Jotinha do cego. Jotinha. Eu tô parado. Tava away, Monquês. Não bato. Tá bom, desculpa. Eu sou uma pessoa tão boa. Galera, eu tenho que dizer a confusação do Minecraft, porque senão não vai rodar mais não. Ele voltou a rodar. Meu Deus. A espada do dragão. Caramba. Voltou pro seu dono. É o quê? Meu Deus. Me enfeita. Mata aqui. Mata com a espada do dragão. Ah, não. Você deu esse grito por quê, Monquês. Você pode... Por favor. Você pode justificar. Não... Não tem justificativa pra isso. Desculpa. Caraca, Mon. Vai lhe abrir com o slime. Opa. Oh. 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 Boa, Monquês. Ah não, o slime me matou. 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 Tô muito triste. Eu tava fazendo aqui um bem pra humanidade. Você vai fazer isso comigo. Você mandou um slime me matou. Meu Deus, Monquês. Deu ruim aqui? O quê que deu ruim? Aí, matei o Creeper. Ainda bem. Meu Deus, a espada dropou. Ah não, galera. Meu Deus, tem um minério aqui. Ah. Ah não, queimou. Ah não, eu perdi uma bota que queimou aqui na lava. No fogo. Não acredito. Meu Deus, tem um bicho aqui. Peraí. Fogo? Monquês, me ajuda aqui, Monquês. Meu Deus. Tem fogo aqui. Eu esqueci. Boa, Joaquinha. Monquês, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tô tentando. Eu vou tentar. Já era. O fogo se achumalhou. Monquês, me ajuda, por favor. Muito tarde para dizer desculpa. Ah não, ela cantou o amor de um subbingo. Nossa. Joaquinha. Monquês, apaga isso aí. Olha o fogo ali, Joaquinha. Monquês, não faz isso comigo, não. Eu não sei o que fazer. Monquês, eu vou dar... Parou, parou o fogo. Ah não, tem um aqui embaixo. Aí, parou. Apaga o fogo. Tá fazendo o que, Monquês? Tem que me matar, Monquês. Ah, eu fiz bolsa. Ah. Joaquinha, você sabe o que eu fiz? Melhor, youtuber. O que você fez? Socorro. Ah não. Socorro, já tem o Pikachu. Ah não, toda vez que você faz isso. Como é que você vai trair essa lava aí? O Pikachu já fez. Como é que você vai trair essa lava daí, Monquês? Com muita habilidade. Com missão. Ah! Galera, o Pikachu vai se acabar. Porque a gente tem que trair essa lava, galera. De alguma forma. E é, eu vou dar meu spawn por cima do Lucky Block. Porque quando aquela lava tocar no chão... Acabou, né? Já era. Oh, será que ela vai tocar no chão ainda? Eu tô com medo de tocar. Então. Mon, meu Deus. O fogo tá se alastrando aqui por tudo, Mon. Ele tá em todo lugar, Mon. Pois é, já era. Você começou, hein? É igual o teu canal se alastrando pelo mundo... Ai, meu Deus, eu caí. Perfeito. Galera, o que fazer agora, galera? É o fim do Minecraft. É o fim do Pikachu, Jot. Isso sim. Ah, não. O Pikachu é uma renta boa, galera. Jogar uma bola com ele quando der pequeno. E se eu quebrar todos os Lucky Block de uma vez só? Assim, bem prestes. Espera aí. Eu já sei o que fazer, Mon. Mentira. Eu não sei o que fazer. O que eu faço? Abre o Lucky Block. É, verdade. Vai que é só eu soltar abrir o Lucky Block, galera. Na verdade, tem uma piscinona aqui. Por que a gente simplesmente não quebra o Block e tá embaixo da piscina? Você tem picareta? Não. Entendeu? Esse é o problema. Ninguém tem picareta. A empresa tem picareta. E eu peguei um arco diferente aqui. Já tinha, já tinha. Já tinha, já tinha, já tinha. Já tinha. Oi. Já tinha, já tinha. Cadê tu? Preciso te dar uma coisa. Eu te concedo a poção da solução. Bebe. Meu Deus. A solução, galera. Vou nem ver. Só vou beber. Bebi. Meu Deus. Pra que serve isso, Mon? Não sei. Vai salvar o mundo. Espera aí. Tem rest, Mon. Verdade. Nossa, eu ajudei. Nossa, galera. Monquês inteligente, hein, galera. Quem diria, hein. Eu pensei em tudo, né, pessoal. Quem diria. Um bom coração essa Monquês, hein, galera. Pode finalmente salvar o Pikachu. Eu acho. Era esse o intuito da poção, hein. Salvar o mundo. Caralho, galera. Um Monquês bom coração, hein. Quem diria. Calma aí. Tem outra poção que vai salvar mais ainda o mundo. O quê? Bebe ela. Não precisa nem ler. Só bebe. Não. Não, não. Não, poção, não. E aí, galera. Esse é o momento que é NFK aqui, ó. E vai fechar aqui a água. Não, eu quero pegar a poção. Ok. Mas, galera. Eu acho que eu vou continuar por aqui. A Monquês realmente acabou com o negócio. Calma. Deve poção. Tá atrás de você. Ok. Ok. Eu fui pegar a poção e voltei. Olá. Ok. Então é isso, galera. Valeu. Opa. Tô com o speedy, mas eu não tô tanto, tanto, tanto... Ah. Que decepção. Vou abrir todos os likebots de uma vez só. Só por causa disso. Meu Deus. Eu caí. Ai. Nossa, eu me salvei, galera. Por causa da água que eu coloquei. Meu Deus, galera. Mas, bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Gostou do seu like aí embaixo. Puxa no canal. Ajuda muito nos vídeos. Se inscreve aí também. E também se inscreve no canal que está assistindo esse vídeo. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até. Munkase. Fui.